Bom dia, bom dia. Hoje é dia 1º de maio, 2017. Estamos aqui na BR-101. Deixamos para trás ali o Túlio, Itapema, na parte norte. BR-101, norte. Aí na frente é Balmeara e Camboriú. Vamos ficar olhando essa paisagem aí. O dia está nublado. Hoje é feriado. Tudo no capricho. Só de olho. A gasolina R$ 3,34. Tá bom? Adetivada. O cartão. Passarela nova aí. Aqui no lado esquerdo, na frente ali, é a tal de Santur que estão fazendo aqui. Isso aqui no futuro a gente vai filmar para vocês também. Vai ficar um lugar bem legal. Uma área turística comercial de Balmeara e Camboriú. Aqui atrás também tem, ó, um zoológico. Tá ali também, ó. Aqui para dentro. Lá do esquerdo. Vamos passeando, passeando. Dando um giro aí. Tranquilo. Olha essa obra aí. Lá do esquerdo aí, ó. Vai ser enorme. Vai mudar todo o visual aqui nessa região aqui. Aqui no lado direito tem uma entrada que a gente vai para a Interpray, ó. Vai lá para o bondinho. Tamanho dos prédios lá. Olha. Tamanho dos prédios lá. O dia está nublado hoje. Está legal. É 11h30 da manhã. É 11h30 da manhã. Aqui é tudo balmeado em Camboriú. Santa Catarina. Aqui para frente vai para Tajaí, para Joinville, parte norte. É um passeio. É o que a gente faz, né, gente? A gente é um cidadão que sai por aí, dá um giro. Só para curtir o ambiente. Tem uma lembrança desse lugar que a gente vai. Pode ser que você possa estar assistindo esse vídeo aí e não conhecer a região. Esse também é o sentido, né? De mostrar para você como é que é aqui a nossa região. A parte sul do Brasil, né? Você pode estar assistindo aí em cima, aí no nordeste. Em qualquer lugar você tem uma ideia de como que é essa região. Então, vamos lá. Nós vamos entrar aqui, ó. Palmeira e Camboriú, ó. Avenida do Estado, ó. Vamos passear ali por dentro. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Praça das bandeiras aqui, ó. É lógico que Balmeário Camburu tem a praia central lá, que é um luxo, muito bonita. Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui é um passeio legal. Vamos em frente. Estamos passeando. Balmeário Camburu. A gente conhece tudo isso aí, gente. Tudo. Cada vez mais bonita essas cidades. Mais estruturada, mais confortável, mais apresentável. Tem que ser, né, gente? Cidade turística, se não tiver um tchan, uma apresentação boa, não se tome uma cidade turística. Ela tem que se apresentar bem. Confortável, bonita, elegante. Um jardim. Tudo legal. Aí confere, né? Uma cidade turística. Ela tem que ser toda bela. Estamos na Avenida do Estado. Olha aí, gasolina R$ 3,26 aqui, ó. Passou o preço aqui. Né? Olha aí, ó. Ó o visual bonito aí, ó. Avenida do Estado, aqui em Balmeário Camburu, Santa Catarina, ó. Cidade super, super turística. Toda cidade que pretende ser turística, ela vai mostrar as suas características naturais. O que ela tem que ser. Pronto. É isso aí que tem que ser. E se a gente olhar muito bem, toda a cidade tem um ponto forte, um lugar bonito pra se ver. Ó, dá uma olhadinha no lado direito, as florzinhas aí, ó. O jardim, os canteirinhos. Tudo bonitinho, ó. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Essa avenida do Estado aqui, ela tem sentido pra Itajaí. Aqui no lado direito tem a Avenida Brasil e tem a Avenida Beira Atlântica. Só que a Atlântica tem que ser de sul pro norte. A Avenida Brasil e tem a Avenida Brasil. Aqui no lado direito tem a Avenida Brasil e tem a Avenida Brasil e tem a Avenida Brasil. Aqui é uma ligação. Tem que desligar pra entender. Eu vou fazer o teste. Aí eu desligo aqui e vou atender o telefone pra ver se funciona. Vamos que vamos, ó. Passeando, estamos passeando. Só passeando aí, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O preço aqui do combustível Aqui em Balmeário que molhou Baixou bastante Baixado bem Itapema está 3,40 Aqui está 3,25 Preço bom Continua a Avenida do Estado 3,25 Aqui está 3,25 Aqui está 3,25 Beleza, gente Eu vou encerrar esse vídeo Essa avenida aqui vai em frente assim Mas vamos ter outros bons Tá? Dou como encerrado aqui Obrigado pela gentileza de ficar assistindo meus vídeos Ok? Obrigado Obrigado